E aí Vem que seu guarda já tá fazendo efeito Por favor repete tudo que eu não tô entendendo nada direito O bagulho não tá comigo, acho que sumiu, onde é que tá? Me desculpa, autoridade eu não quis ofender Mas eu tô limpo, eu tô na boa, não vai me prender Eu sei que aqui quem manda é quem tá rabo de farda Mas como eu já disse, tá na mente seu guarda Cadê o Greg? Cadê, cadê, cadê? Cadê o Greg? Tá na mente seu guarda Eu não tô alcoolizado, isso tu pode crer Talvez um pouco alucinado dá pra perceber Essa é de cabra, bro, por isso tenha dó Porque eu moro aqui do lado, isso não vai dar certo Positivo e operante, ele se garante Pois o flagrante tá na mente, onde certamente Nada será como antes, politicamente O incorreto é dominante, mas te faz pensar Por isso eu digo, tá na mente, pode procurar Ou tá na mente, pode procurar Ou tá na mente, pode procurar Cadê o Greg? Cadê, cadê, cadê? Cadê o Greg? Tá na mente seu guarda Cadê o Black? Cadê, cadê, cadê? Cadê o Black? Cadê o Black? Cadê o Black? Cadê, cadê, cadê? Cadê o Black? 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 Atenção, atenção, atenção central Criatura perseguindo cinco elementos suspeitos Dentro de um ambiente, um no verde abacate Seis cabeludos, um caraque esquisito E um naricudo desuso Com mim, cabeludo é o caralho, meu irmão Cadê o bag? Cadê, cadê, cadê? Cadê o bag? Cala bem seu bar 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 Amém.